No último mês, cerca de 3 mil prisões por crimes contra a mulher foram registrados aqui em Minas Gerais. A Lei Maria da Penha existe há 16 anos e ainda é o principal mecanismo de prevenção e defesa de mulheres que vivem relacionamentos abusivos. Após quase 20 anos vivendo um relacionamento cheio de abusos, Daniela disse não. Pediu a separação e hoje usa a experiência que teve para alertar outras mulheres. Desde o início, no meu caso, eu tinha muitos ciúmes, muito controle, mas eles vinham disfarçados ali sobre um discurso de amor e proteção. Quando eu me separei em 2013, o assunto ainda era um tabu e as pessoas, toda vez que eu falava sobre isso, ainda existia aquela interrogação na testa das pessoas. O que ela fez para provocar? Por que ela ficou tanto tempo se era tão ruim? Fora que existia esse mito de que a violência só acontecia em classes mais desfavoráveis, que não tinham acesso à instrução. Ninguém falava abertamente sobre isso e esse silêncio só ia reforçando a vergonha, o medo e essa culpa que eu sentia. A Lei Maria da Penha completou 16 anos e é a principal legislação nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. Mas outras ações também ajudam as vítimas. Entre os dias 29 de agosto e 27 de setembro, foi realizada a segunda operação Maria da Penha em todo o país. Os números foram divulgados e o resultado foi considerado positivo. Só que em Minas Gerais, quase 3 mil homens foram presos e mais de 700 pedidos de medida protetiva foram expedidos aqui em Belo Horizonte. É importante o trabalho posterior. A mulher tem que pedir a medida protetiva, mas a gente tem que ressaltar a importância do trabalho em rede. Então, o trabalho em parceria com a Polícia Militar, com as outras forças de segurança, com o Ministério Público, Defensoria Pública, é para a gente poder ajudar a mulher a romper de forma definitiva com o ciclo da violência. Esta juíza trabalha há quase 5 anos no quarto juizado de violência doméstica de Belo Horizonte. Ela ressalta a importância das denúncias e lembra que existem vários tipos de violência doméstica. As medidas protetivas podem ser de afastamento do lar do agressor, proibição de contato, seja por redes sociais, por WhatsApp, contato pessoal, de não aproximação. Pode ser medida protetiva também para poder evitar que o homem dissipe o patrimônio comum entre ele e a mulher. Medida protetiva também para restringir divulgação de vídeos, por exemplo, os vídeos íntimos. As mulheres, elas precisam saber que existe um padrão nas falas, nas atitudes de um abusador. E que é possível identificar e sair dessa situação antes que ela se agrave ainda mais. Pois é, e a Daniela, que a gente acabou de ver agora ali na reportagem, é escritora também. E ela contou a história dela num livro chamado Eu Disse Não. Esse relato pode ajudar milhares de mulheres, né? Então vale muito a pena a leitura. E esse livro pode ser encontrado nas principais livrarias aqui de BH.